Frei Osvaldo conduziu as orações e também deixou uma mensagem para as mulheres. O coral formado por idosos também teve participação efetiva no Dia das Mulheres no Céu das Artes. Músicas especiais para a data. Entre as tantas idosas encontramos Dona Antonina, aposentada que foi por mais de 30 anos servidora no Colégio Agrícola de Clevelândia. Além dos dois filhos legítimos, passou a ter dezenas no colégio. Fico feliz quando eu encontro eles e eles também são felizes quando me abraçam e nós não encontramos ainda. Mas são... Alegria de ser mãe de muitos. Eu sou muito feliz de eu ser mãe de muitos mesmo. Dona Nilce Martinella é viúva há dois anos, teve três filhos, veio aqui para celebrar o seu dia. É um dia muito especial, com muita alegria vamos comemorar, temos vida, Deus nos deu a vida, vamos comemorar. E festa dos idosos não poderia terminar diferente. Teve a tradicional dança de salão. Porque nossos idosos e nossas idosas, as idosas em especial, são maravilhosos. Que continuem sempre com essa determinação, saúde, coragem que eles têm e exemplo de vida. A coordenadora pedagógica do Céu das Artes destaca o papel de liderança das mulheres idosas. Elas são assim, como a gente diria, um marco, né? Todo mundo se firma nas idosas como exemplo para tudo que a gente vai fazer. Nós, inclusive. Dona Antonina deixa um recado importante para os dias de hoje. E elas sofram menos violência, que sejam tratadas como mãe, como esposa, que não sejam violentadas, mas que terminem isso, né? O homem também é um serido, seja qual a promissão de tudo.